E todo suspense para sabermos qual é o novo participante da Fazenda 11 chegou ao fim. Na manhã desta terça-feira entrou no reality show Jorge, aquele que foi campeão do primeiro Power Couple juntamente com sua esposa Laura, conhecido como Casal Kamikaze, porque ganhavam todas as provas. Alguns pinhões ficaram incomodados e preocupados com a entrada de Jorge, já que ele entra sabendo de tudo o que está acontecendo e principalmente pela visão do público. Será que o pessoal irá colocá-lo na próxima roça? Bom, vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos e não esqueçam, eu volto a qualquer momento com mais uma notinha sobre a Fazenda.